Oi, oi minha gente! Tudo certinho com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e a essa nova série do Dia dos Namorados. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever para acompanhar não só essa série, mas todos os vídeos que aparecem por aqui semanalmente. Se você já me segue há algum tempo, gratidão pelo carinho e pela companhia de sempre. E hoje, no segundo vídeo da série especial do Dia dos Namorados, eu venho trazer para vocês um modelo de um mini-álbum, que é muito fácil de fazer, muito simples. É uma ideia bem legal de um mini-álbum alternativo. Para isso, o miolo dele, a gente vai utilizar essas folhinhas de CD, de porta-CD. Eu já fiz um mini-álbum utilizando um porta-CD, vou deixar aparecendo aqui nos cards, se você quiser ir lá conferir. Hoje, eu vou utilizar as folhinhas internas dele. Para começar, eu vou remover esse liner aqui, de proteção, porque eu quero que fique com as folhas dos saquinhos todos transparentes. Então, é muito simples para a gente remover ela. Basta que a folha esteja para cima, né, apontada para cima, ou se você, por acaso, baralhou ela e deixou ela invertida, Basta a gente esfregar, que automaticamente, o lado aqui aberto, ele vai se destacar. E vai fazer assim, essa curvinha. E aqui, é só a gente vir com uma pinça de precisão, encaixar aqui nesse plastiquinho, e puxar que ele sai com muita facilidade. E para fazer a capa e o fundo, eu utilizei uma folha de acetato de 30 micras, onde eu fiz um recorte na silhuete. Eu cortei conforme o molde aqui da própria folhinha, o fabricante diz o tamanho, eu cortei, fiz o recorte lá. E aqui, para o fundo, eu inseri um retângulo e fundi junto com o coração, para que eu possa fazer um fechamento especial para o meu mini-álbum. Antes de continuar trabalhando aqui, como o acetato, ele é grossinho, ele fica meio pontudo, eu vou fazer um arredondamento nos cantos, com um arredondador de cantos de 1 oitavo de polegada. Utilizando agora o próprio plastiquinho, que vai compor o meu mini-álbum, eu vou fazer o furo, fazer a marcação, para que eu possa fazer os furos para inserir as minhas argolinhas da encadenação. E agora é só usar a crop e a dial, seguindo aqui os furos, para conseguir inserir o meu ilhóis. E eu vou utilizar esse modelinho de ilhóis aqui, que eu comprei na Erva Doce Scrap. E vou utilizar a configuração C2. Feita a aplicação do ilhóis, eu quero mostrar para vocês uma ferramenta muito legal, que são esses texturizadores de papel aqui. Eu vou fazer uma texturinha no coração, que vai compor aqui o fechamento do meu mini-álbum. Eu vou utilizar esses dois modelos aqui, esse aqui de coração e esse outro aqui de ondas. E é muito simples o funcionamento dessa máquina, dessa ferramenta. Basta que a gente abra aqui a estrutura dela, para que encaixemos o nosso desenho aqui, a nossa folha, entre os rolinhos, e daí a gente fecha travando. Depois é só rodar a manivela. E seu imbóis vai estar pronto na sua folha, no seu acetato, no caso aqui. Eu fiz primeiro esse de coração, e para fazer uma composição, eu vou fazer agora utilizando o de ondas. Vocês podem abrir, conforme eu mostrei no anterior, como também podem só apoiar aqui a folhinha, e ir girando a manivela, para garantir que ele segurou e continuar rodando. E está pronto. Um trabalho bem diferenciado, bem bonito, no seu projeto. E uma segunda ferramenta que eu trago para vocês hoje, é esse aqui, é um alicate para aplicar botões de pressão. Ele não aplica botões de metal, somente os plásticos. Ele vem com três rebites, para três tamanhos distintos de botão. E eu achei muito versátil, muito legal essa ferramenta, para nós que gostamos tanto dos mini álbuns. Eu achei fantástico para fazer o fechamento. Em uma outra ocasião, eu já fiz uns mini caderninhos, uns chaveirinhos. Vou deixar o link aparecendo aqui nos cards, para que vocês possam ver. Onde, na época, eu paguei, para que fossem aplicados esses botõezinhos aqui, para fechar o meu chaveirinho. E ele é muito simples de utilizar, gente. Eu já fiz aqui a marcação. No meu acetato, lá na silhuete. E aqui, eu vou observar bem, onde vai a frente aqui do fechamento do meu coração, que eu vou colocar aqui por cima. E em ambos, eu já fiz uma marcação do furo. Mas eu vou acentuar, com a ajuda de um agulhão. E da base de EVA. Então, com o agulhão, é só criar os furos, para que eu possa inserir os botões posteriormente. E a aplicação desse botão é muito simples, gente. Ele vem num saquinho, todo misturado assim, mas é fácil. Vem duas peças de cada para frente, para a abertura e para o fechamento, né, do botão. E vai distinguir a fêmea e o macho, que são as partes que vão se encaixar em cada uma dessas cabeças aqui. Então, eu já tenho aqui uma fêmea e um macho, que já se encaixam perfeitamente um no outro aqui. Então, eu vou pegar uma dessas peças aqui, que tem esse pintombinho aqui, que se repete, essa cabeça. vou inserir aqui, onde será uma das partes do fechamento do meu mini álbum. Inserir lá o botãozinho, e aqui vai ficar uma das partes. Aqui, tô pondo o macho. Então, eu venho aqui com o alicate, e na parte preta, eu ponho direcionado na cabeça, e essa parte branquinha aqui, ela tem um furo. Não sei se dá pra vocês verem aqui. É onde eu vou encaixar a minha peça. Então, eu encaixo, e faço uma leve pressão. Não precisa ser muito forte, e o botão já tá devidamente aplicado. O mesmo eu farei aqui, na parte do fundo, que será o fechamento. Uno dos dois corações, que eu não vou colar, ele vai ficar preso pelo botão. Insiro lá a minha peça, que será a cabeça, né? Do botão. E aqui eu ponho a parte que tava faltando. Aqui foi o macho, e aqui será a fêmea. E faço a mesma coisa. Ponho a parte da cabeça na direção da parte preta, e a parte vazada da fêmea eu ponho na parte de baixo. E daí é só pressionar que seu botão tá aplicado. E ele fecha facilmente. e praticamente o meu álbum tá próprio. Eu vou apenas pegar aqui os meus plastiquinhos que vão compor cada uma das folhas, posicionar aqui e passar um par de argolinhas. Podem ser daquelas coloridas, também ficam muito bonitinhas. Como eu não tenho, vou colocar essa prata aqui. E praticamente tá pronto o seu mini álbum. pra trazer um enfeitinho aqui na capa em clima dos gelos namorados, eu fiz um recorte com essa faquinha aqui da Sisex, são palavras em português. Eu comprei essa faquinha com a Thais Helena do Dupapier Art. Vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês irem lá conferir todas as faquinhas que ela tem por lá. E eu fiz dois recortes usando dois tons de papel, um branco e um laminado carnival na cor vermelha. E adesivei com a minha Sharon. E agora é só aplicar aqui na capa. pra trazer um grassejo maior no clima do dia dos namorados. E aqui dentro é só você recortar as folhinhas e inseri-las aqui na parte de trás. Aqui eu trouxe um exemplo de uma folha, eu cortei com 12,5 de largura por 12,2 de altura. E aqui é só a gente inserir aqui a dificuldade maior é só nesse recorte que tem aqui por conta de ser um saquinho pra CD e não pra papel. Mas nada que impeça da gente inserir nossos papéis, nossas fotografias dentro desses saquinhos e compor todo o nosso mini álbum. Aí uma ideia que eu dou pra vocês é que vocês coloquem por exemplo como dia dos namorados colocar uma foto por ano com seu amor cada vez que vocês conhecer uma foto por ano aqui e criar uma história colocar um journal numa das páginas enfim aí a imaginação de vocês é que vai mandar. E eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia que aproveitem pra fazer mini álbuns pra dar de presente não só no dia dos namorados mas pra beber também fazer essa ideia de colocar uma foto por mês enfim espero que vocês tenham curtido se gostou por favor não deixe de dar o seu like e de compartilhar com seus amigos gratidão pela companhia mais uma vez e pelo carinho e eu vejo vocês no próximo vídeo dessa série especial do dia dos namorados beijocas no coração de todos gente tchauzinho tchau